A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NELLE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inetongua edongua Logola baga 使用 Yep O que os meus wordssonis são eles são dizes a chuva. Eles são dizes a chuva que faz a chuva que vem para todos os atos. Eles são dizes porque eles se torna o primeiro, e eles são dizes para salvar os cães. Apesar eles são apan dominant Nélie vzinhar Aqui nós já se transformamos Eu faço é o bairro vermelho e falso para fazer isso e atenção no mago goleiro então vamos nos fazer um jeito de fazer um jeito mas tem que fazer um jeito de preparação dê um jeito que estamos a fazer o tempo da comida então vamos nos fazer um jeito depois de fazer um jeito que esse é o dia verso-deferência e assim fazendo a gente faz um jeito que eles estão fazendo Após eu morro. Quando aестно glaubado que eu fale para ele, quando os morreram Kommandang, eu li do Milli Insert tierra Full. Então탄 citizens aqui, assim ficarem. Idendo as duas diretrizes. Nós somos dores de um jovem de beijo. Os pais bons amigos. Os pais são das pessoas. ド pãoAddino A classe da família Eles precisam se sentir Mas também somente Energia Vamos lá, vamos lá, vamos lá. em mimar. Tau tau te fito pegui e kau patoa. Pianaya ipemo e predixinia ae kakai en i kapau he kai fai haririu e foki ki he otuá koe 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 kohalaui aako. Koe ngang kutalanoa koe 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 k O pou pou ki he whare, o haamo he ofo. E o tau tuu moe otuá, moe haameha ofo, o pou pou ki he otuá. Tau pou pou ki haameha ofo, ki haamo he ofo. E o tau tuu fatahamo haamo he ofo, teke otuá. Ko euhoia e tau ngāhua. Ko e phoki a e tonga, ki he otuá. O kamata mi haamo he ofo. Ko e mea kou maari e aki e ngāhi ateki ko e he tainimi. E ko kou tala tala noa peo ke ahoa ni ki he sio ke ngāhi enkolo kehe kehe. O ku fai ai a e ateki. Ko e ateki oha mea. Ko te ateki a e uhoe mea koea. Ko e haa e uhoe tuu. Ko e phoki ki he otuá, moe kavei ngā e ni má. Ko e phoki a e mahi noe mea koe ni. Fano ngomai ka upatua pa ko foki a e shea atuene. Ko e korea kakai uto keha oto atuene. Oto e phoki uha ke ki he. Ki he he. Ki he ne mea koeo koe poousi ko e he. I he. Ha ka koe ane. Yutiu pi. Ye. A koe ki o i liloko e ngāhi mea koe nongopouse ke kei uto he Yutiu pi. O koe ai ha ane toton fākarao ke poousi e be a kakai ke he. I he ene peisi kei uto he Yutiu pi. Ka koe ko kabarapare maia. He ko e lo mahalua hoa ni se. Ni ti a e he poousi a video a kakai uitikai ke Nau uange. Han e mafai mo hanke a toton ke ne pose u. Ai u laibiko he Yutiu pi. Agora assiste no ano 8 que a igreja está no ano e feia a coisa. Quando ele chega ao estado de saúde, ele se atende tudo o que pois a gente não entende. A gente entra lá no ar em casa, as pessoas até morrem na terra do ar em sede. Fiz o que faz bem. Aí às vezes se morrem na terra. Kono analiso koi whakakaukau koi a pia moe vitio koi a pehen Oku fokie me a kotoa peki he kave inga a pitapua Pia moe uho oku fai a enga awe ai family tu Eh? Pa hã kave inga? Koi fokie ai tonga ki he otua Oku wheehangahanga ia a pitapua Pa moene a fiokin tu poono Kono fengen ye fama ala ala ke loo sika ke atamai oe tangata Fanongo Fa uefufoibiteo pe hai Ko e kunga himalanga o kou tuutau au kia Kia hai mani Kia tu poono Sai? E tau omaileva analiso a pitapua moe fai a militu uu moe uho e ngau e fai a militu uu Pe oku pou pou ai fai a kau kau oe faihangahanga ia a pitapua mo tu poono Koi fai a leha ulua ki Koi kave inga ai tuu koi ave tonga ki he otua Oku faihangahanga ia a pitapua mo tu poono Koi huinga koi e taufukotu e taukave inga ngau e he e fai a maunga me a kotoa pe Hanga e kongtara noa koi he moto koi ai tonga Otua mo tonga kotofia Koi kave inga folau ia a tonga koi otua mo tonga koi otofa Koi kave inga folau Fa uleva e konistuu tone o fonua Fa u kotoa pe ke fak a pipiki kige he Koi koneistuu tonne fonua fa u kotoa pe ke pipiki kige Fai mo tonga koi otua mo tonga Fa uleva e lawe e fonua Fa ulela e fonua ke pipiki katoa kise konistuu tonne Oku pehe pilamitiko e oe faunga oe fonua Kave inga folau koi otua mo tonga Fa ule konistuu tonne o ikai ata ata hame ame Kave inga folau koi otua mo tonga kotofia Pa koi fak uleva e lawe e fonua Oku kai ke ata ata hame Oku kutapu au pito he fak ule lawe Ke fe hanga hanga iha lawe Pe amoe konistuu tonne fonua Moto konistuu tonne lawe Koi pilamitiko kukakaye fonua He sae Sae Koi faunga ye tonga Kave inga ngau e pitapua koi fokke fonua ke otua Fokke tona ke otua Oku yae na iha nefe hanga hangai He Oku yae iha nefe hanga hangai Pe amoe kave inga a e otua A e tonga Iho li liat Liliat Oku 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 Fema upe ia ke ki itala tala noai He e mahino He kue hui he kuepe kakaye a ku hafengofua He ngahi ta au oi mea que o nau si o mofano no kiai para que o time goie de naoa e o si o mofano no kiai o fema o reba a kiai mea que o nau cheque os imagino a uita kakaiako o nau ilo e loi e patoa a uepe mue kakaiako te e te e noa i ape pois hinga e kou fafamore haku taimi e utala noa e ke toa kiri aang e mo mata aang e te cheque kiai ke kompere aki mue mea koe ke kompere aki kakai ta e magino fema upe ke toa e tala noa a toa e tala noa e ta e magino ae kukujina ku toa e tala noa e mea koei koe hui koe fuitai tolo kintu bobono veces pitapua eh sai veces pitapua koei ke taomai ele vai mea kotoa pe a pitapua mue kabeing a nau e mue kabeing a nau e famlitu ke fakahoa ki je ke kabeing a koe oku oku yae ene a fio mue ne konisutone mue lao sai koe foki ki je otuwa oku yae ne fepaki mue kabeing a ae tonga mue ikai koe foki ki po uono oku fai a iha fepaki ae mue kabeing a ikai koe moto aifonua nga kabeing a ni ma kabeing a hono wa a hanotolu koe moto aifonua ke hoko ikai koe 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 fukako e tau ka venga koe koe fukako e tau ka venga koe koe fukako e tau ka venga koe wane fepaki ae e tari ikai koe tau isa pate koe ta e ngata koe wane fepaki ae ikau ta sai koe uho e mohono nga e ka venga jala jane fehanghangai anamotupo oono sai koe 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 hokuro koe taitolo koe o kutohii e Opeje tupo uono pitapua veces tupo uono koe 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 hme ee tu koe koe pita pua koe koe hokuroa pitapua koe koe ae nhi koe uhite ufoke uribati koe nhi koe ufoke uribati e toe kiriya ame mea koe. ee Aqui agora eu tenho que ir para o meu celular na casa, as pessoas me tiraram a fazer o celular na casa, os outros organismos� têm feito o celular na casa... Os meus amigos vêm na casa! Eu tenho que ir para quem nós, eu tenho que ir para quem está, eu tenho que ir para quem está, eu tenho que ir para quem está, eu tenho que ir para quem está. Você tem que ir para quem está, para mim se espera ele agora deco Afiniritu Kouroukeia a moutouro Kourou deixa pena Kouroukeia. O Suprerro Papyritahu O compõe Que é fú, que é tói sí ou é tóngá Koe koloa pena iai Ná a fai fai kua pehe Kua te matanimeke O hau aime a fo'ou Ikae Te naurea tu olahi aki a eau E unha hipolokalama ki mu'a He? Rea tu olahi aki E unha hipolokalama ki mu'a Amea korea Koukuture fina penei a koe Kete whakamanatu pe Repeat di pe Que mahino mo mata a a Que mahino oku loi a e faka kaukau Ae oku nautó o mai o pehe Pitapua Vese estupo uono Loi Koe hiko e fa unha kotoa pe Mue kaveinga kotoa pe Koe nga ue kia e Pitapua Mue fa amiritu Koe faka ningila pe koloa ia Na e os koloa pe Koe koloa pe ia e fare ha mohe o fo Na e fai ake na ufaka hiki kotoa Pe a o mai keha Ke lave monuay Ke lave monuay e tonga La ve ahe koe La ve ahe havi Sae na nau hake fui video etah Na e bea kintar anua peke ma Hake fui video etah Okumafehangahangai Pea moe toketa Koe ni Haiguan Faitpalu Nagi foi video e ta Koe nao toko mai Eku vete a koe mea Mai moe malanga Haiguanen Faitpalu Koe Maft 1999 Ai que we video e ta Vevego Pita Pua Vezes maft Palu Saz Koe nao toko mai Koe nao toko mai Ta Koe nao toko mai Eta Koe nao toko mai Koe ta Eta Ma Nao toko mai Eta Eta Koe Fooi Koe Koe Eta Pita Pua Vezez ma Pa Koe 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 Ta Ma Koe Amém. o vídeo o pegue pitapua, vezes, vezes, mas pano. Mas aí, mas vídeo aqui, para aí o pegue com a fechão, mas pano. Está lá, tudo ele vai lá. O mas pano é na etapa mais que a teado da mãe. Na acuála que é politica. O viaja, mas pano. Toca a fanonjo polo calama. Tá, tá, o bem fala o marinho, o bem favorita. Mas pano. Tá, cuque fe unha toco taja pegue. Pega mua e patoa. Coerean, aí toquetá ma afpano. Fe unha toco taja pegue mua e patoa. Que eu vi que, que fanonjo mai tá magoina nefaue foi, aí foi vídeo pitapua, vezes, ma afpano. Mas a maire vai ma afpano. Mas calo. Coi foa que é na ou guate é o tua. De uma base é o me politiqui. Seu que cagai ma amago. Seu que na tolo hilo, aí kifta é o tua. O maipo ma kehe kehe. E a no foie con o kifte ona. No foie con o kifte. Pea coerean e fae ma afpano gadea. E ainda não. Tema o que lava é que é ma uh-la-la vai ma afpano. O que é mon no foie com o que é na ou guatea ma. Toquetá togitá. A coie iu no toquetá au. Moto aguau. Moto aguau é la ou tu e taxa. Seu que ma afpano. E aí Quando eu te amo, eu te amo e te amo. Eu te amo, e te amo e te amo. Eu te amo e te amo. e vão pular a mão, vão madrugando, vão pular, vão pular, vai patro, vai, vai tirar a máquina. Então eles não falam. E vão fazer isso, mas eles não falam. Só que os pedidos, os pedidos escolheram que elas nãozanam, vamos cair que elas saímos que não se transformei, e não estão se transformando. não não electrofoca 오�ği ok Geo lot så e tapa very sehac nieu Lifify Cable ficar mu ecagay Хотя le established balas de helo de Microsoft elke asoutra mono ok Eilo paya many came out of all que he most arragua acacana housed in law mafia para pegar a cana da lá, que é o palestino. O lágrimo é cacai, coaulha, 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 e está a palacia. Tuco ganado todo o que não faz loto. O meio é coaureia aqui aí, coaulha o maria aí, moaulha o loto. Isso é o que faz no fua. O meio é coaulhado aí. O que o motor é faca a mangue, ou que o motor é, Hague é coa partida E aí o home cura a alox, monta a mã, com o meu filho eu rio isso e se fala sobre os germes não há mais o que eu seja, eu não sou que o meu filho o que o meu filho não foi eu aprendi com o filho ou se você quiser eu não sei se腹 Eu quero que a paula, o que eu quero que eu quero que eu falo para falar. Eu quero que a gente se inscreva no canal. Eu quero que eu goste de você. Eu quero que eu goste de você. É o que eu quero dizer, que a lei é uma lei. A lei é uma lei, a lei é uma lei, a lei é uma lei. A lei é uma lei, que a lei é uma lei. É uma lei que ela me faz. o Fai ngopua é naohehoro moma afanoo mai que en que u Talanoa ato que paloparemaaim naakosta anoa kimua Alumni Toranaoa pehe ajoni que emakaui nga maarei ayembe a gonao u Fai gue mee a gonao u Fai hangi koe u Talanoa que na tula kurii que u mata u He Fai ngakakai eh que na tula U Kuriii u mata u He Fai ngakakai kateha au kita ta utu O kai-kai-kai ha te Foi Pala, kai-kai guri ia, o o o E pi e guri ia aqui, pete na murere Kauareva kia ha te Foi Hanga Tamaki Ma Foi Pala, ma Ki Imea Kau na mai péro, oho kiai, oho É mori Foi Pala Koi Ia Foi Pala He volleyball, Nau Iki ha ko, é mori Foi Pala He volleyball, he volleyball, eh Ai a koi fóunai a kunau sai Koi whakasio siou holope o homem do homem dele que não se diz que o homem tem, que não diz que tem o homem o homem que precisa e o homem que precisa todo mundo do homem do homem, você acha que o homem traz ele a uma mulher de do povoagna e ela diz que o homem está surgindo do homem do homem um homem que não tem o homem que está surgindo, todo mundo faz isso, duas pessoas que eu posso pedir a ele de Jesus todos os dias de siglo, que é até o homem que é o homem que depois ele fez isso que fez o homem que fez, e que havia sem as pessoas os senhores estão no pino, os senhores estão nos homens e não nos convivem. Nós nos convivemos e nós nos convivemos. Eles nos convivem em casa e nos convivemos. E me lembra que eu compro ojakale da sua시에 efeito. Ora, nós vamos pensar que desenvolvimento Robin Rocha, que é 언제 que é que uma loja... Agora vamos Parente do Jeovia. O que é que é que é o Mácio que é o Objetivo? Tata é o que é o Má, é? É o Pusí. Alguém é o Pusí que é Lontoni. Fóquima é que é o Vau. É que é que é que é o Pusí, o Pusí que é o Pusí que é o Palácio. É que é o Palácio. Fefe Palácio. Fefe Honnofaka Ofo Ofa. É que tem os outros o Pusí que é o Fé en Blood. Pusí que é o Pusí que é o Pusí que é o Pusí que é, Aí eu te lembro que você está aí e eu vou ficar aqui para baixo e aqui eu vou ficar aqui no palazzo. Então é isso aí. Behead of Pena tudo é que é isso aí. No almoço, é que ele tem um pouco mais nada, vai ficar aqui com pessoas que são mais nada ou não, vai para o meu almoço, vai para o meu almoço. No almoço, ele tem um pouco mais nada e tem um pouco mais nada. e como o faka ofo ofa e que ele tenha faka toka nga ia em maçãni e como o faka ofo ofa ou a feituu que o gihe quando natula a pusi ona e o faka si o si o kuma a peia e que ele fica a lua e o faka si o si o hame a gurere e que asangue que me a gouta u lau ki ai Coe natula guria a moe natula幹嘛. Lo que eu faim do que foi cada vez mais te disseram a minhaつa do quanto a outro, pois 미국 em varia CEO e meu amor foi capitulo. Então 화�eri em pretende ficar mais famosa. Outro acfteiro os lugares... o marimare é curi, se eu até curi que é pusi, marimare pusi é pato coto, ehe ehe é curi, que é a te pusi que é curi, a mea cu que é ehe ehe, lotonga kê, oh fifine motua que vacue motua, que é pusi, que é pusi, que é pusi, o illa é mea cu que marimare ehe é pague to coto, talang ehe curi, ehe pusi, ehe koe é, tancuri, que é natura o ehe curi mo ehe pusi ehe unha fifu, ehe, pe a oang enaua co e tangata, alang en motua mai au co ecuri, pe a mai au, ehe finemoto a co e co e pusi, pe a mai enaua pusiaki itaua, o ta fe ofo ofani itaua, ta koto fakataha, kai fakataha, pata moe fakataha, kai osi ange koe, se atu que finemoto a, ene oho holo, vacue motua hange ha pusi, seke motua, ene kai kaila kālou hange ha kuri, tokoto taua koyongo monu manu o fe ofo ofani, na e tonu ko taua ketatau, kai anga i monu manu eo ngomatu aia na na omaitaua o ngahi, he, fatu utama kea honi, ku wakwe pusia mo ekuri o poto, pe a tau ngauhi o nafe ofo ofani, pia anga i tangata i monu manu, kai ha, kai anga i kuri mo anga i pusi koi a alu pe o fakataha ho jame a ke emo, ngai sinoha juhawo, fakataha ho jauhawo, ho jauhawo, fakataha ho jaila, pia anga i pusi, kai ke nai efakata kanga i a ja re rey o e palasi, kai fa e paitulikumaha, holoia je feitu o e mazani, pia mu è fakataha ofa ofa E, eu acho que eu tenho uma história para mim. Em mim, eu estou a pôr, porque eu tenho a pôr. Eu tenho a pôr, porque eu não tenho a pôr. Eu quero que eu estou a pôr. Eu estou a pôr. Você tem a pôr, porque você tem a pôr. Você tem a pôr. Você tem a pôr. E aí Try something else Try something else O ua nofo facasio Ai kumar Heloto Palasi A lori ake kumar He guiai pecan O guiai steak I heloto palasi Mue na uaise Ka ua fatatu peho Ka i kumar he vao O facasio xio kumar he potumasan Eh Pa ua hangeha kuri Alu saia he namre re Ka ua oho febala iho se Eh Ofa he tangata goe haana goe Tene fafanga goe kekemo ui He goe fo i pala etoe saia Ka goe tangata goe tu kue fo i pala Goe ya ten hanga fafanga goe Eh Pea ofa mai Tu kueanga ipuaka Ai frasio e frabebe Ka hewe tayamoni Demwe siwe I gai Ka ua nga i tangata Oe tangata Na nga he tangata He imisi oe otua Keha He maa oni oni Ke ofa Pea nga fa kato o kilalo Oe natu ulai e tangata Eh Keunga pe Keunga pe Ki polo kalama He fiafi Ke uhanga o ki O atu pe Haki Klimis Oe mama Mahino Taptafoki O falahe atu kakoe O kai koe ku polo kalama Aptau tafoki Keungari Whaiwekau atu kakoe He kai koko Hea ku ke whakamaui Hoku whaiwekau Kutupe Mahino Rerea tukakoe Kotao palpare maa ea Koe tau ayo pe Ai ke ngari ha Ai ke ngari ha Ai ke ngari ha O fai aki pe Fakatatau Kihoto loto Mohoto atamai Kau kai kokita Hea koe tangata Faka maa Uia taptafoki He koe mea koe 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 uhinga Ke hai taptafoki Epehen Koe mea koe Koe ke kumiko E ke ngari Fai fekau Ay apita Pua Koe o fakasio He para Fakasio He fakadeve Fakasio He kumaha Koe mea ekoku Koe ke poin Aude apehen Koe mea ekoku Koe ke pehe Apitaje Koe Foipala Koe 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 Kikumaha Koe 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 Fakavere Koe 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 Couturei onde manda. Fora a cidade, E outra cadeira para você. Tentas são as fães e folia. E os cumprisam e ferramenta sozinha. Então, você faz uma raiva de um aterrô? E o que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? É o que você quer ver? Você vai ver se que você quer. Então, o que você quer ver? E aí 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 E aí